Este vídeo mostra uma noiva, prestes a entrar na igreja. Tá feliz? Tô! Era o momento que Jéssica tanto esperava. Do lado de dentro, convidados estavam preparados para presenciar a união tão comemorada entre a enfermeira Jéssica e o policial Flávio. A banda da PM passava o som e preparava o clima para a chegada da noiva. Os noivos esperaram muito para chegar até aqui. Jéssica se arrumou como nunca. Queria ser a noiva mais bonita. Afinal, era a coroação de uma relação de sete anos de muito amor que tinha um fruto no ventre da Jéssica. A filhinha deles, a Sofia, que estava prestes a nascer. Este vídeo foi produzido para o casamento. Reúne fotos de momentos de muito amor na história que terminou ali, diante da igreja. Logo depois da gravação desta cena, Jéssica teve um AVC e caiu. Flávio, que já foi bombeiro, fez os primeiros socorros. Abri a porta do carro, ela estava desmaiada, minha cunhada estava ajudando. E ali já comecei a ver o pulso radial dela. Abri as ilhas aéreas, conversar com ela. Falei, amor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Ela não conseguiu abrir o olho. Jéssica teve um AVC hemorrágico provocado por uma pleeclâmpsia, um quadro de pressão alta associado à gravidez. A noiva foi socorrida e levada a uma maternidade particular. A gestação de sete meses tornava o quadro ainda mais grave. Os médicos diagnosticaram a morte cerebral da enfermeira, que tinha apenas 30 anos. A equipe da maternidade, no entanto, conseguiu fazer o parto de emergência e salvar Sofia. Jéssica e Flávio curtiram intensamente a gravidez enquanto preparavam o casamento. Mas agora, só o pai está ao lado da bebê prematura. A conta do hospital se tornou uma preocupação. Alcançava mais de 100 mil reais para o tratamento da mãe até a morte e da menina até receber a alta. Os amigos do Flávio fizeram então uma vaquinha pela internet. Em apenas quatro dias foram doados 219 mil reais, mais que o dobro do objetivo. E mais. A maternidade anunciou que não vai cobrar a conta. Os órgãos da Jéssica foram doados, como era a vontade dela. Flávio continua ao lado da filha, sem nunca arredar pé de lá. O coração dela não parou de bater. O coração dela está batendo em outra pessoa agora. Eu tenho absoluta certeza. O que é o número de bater adopctor é wires? Eu tenho absoluto. O coração dela nãoorança. Obrigado.